Pessoal, estamos nos Lençóis Maranhenses, nesse momento nós paramos, fizemos uma parada aqui na Lagoa do Gavião, um deserto aqui, muito bonito. Foram feitos vários filmes, novelas, vou passar para vocês verem o que é essa região aqui. Não esqueçam de acessar o nosso canal, o programa Descobridor de Mistérios, dão like, se inscrevam, compartilham. Vou mostrar para vocês a uma parte desse lugar aqui. Olhem para vocês verem. Está um vento, então não vou falar muito, porque o áudio vai ficar ruim aqui nesse lugar. Vou filmar, vocês vão ver a Lagoa do Gavião, Lençóis Maranhenses. Vou fazer uma caminhada nessa água aqui pessoal, é uma água doce, água de chuva. Aqui é uma água doce. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem. Pessoal, um lugar muito bonito. Está ventando, então o áudio talvez fique péssimo. mais se inscrevam no canal, ok? Vamos lá. 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 Estamos num lugar muito bonito, pessoal. Vamos lá. 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 É isso aí pessoal, estamos encerrando essa etapa da gravação do nosso programa, o programa Descobridor de Mistérios. Mas é isso aí gente, abraços a todos, estamos com uma série de gravações, não percam, ok? Um abraço gente, a todos.